Um trágico acidente interrompeu o fluxo da rodovia que liga BR-364 à cidade de Chupinguaia. Uma colisão frontal entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta baú resultou na morte de Ricardo dos Santos, motorista da caminhonete e funcionário de uma empresa de aviação agrícola. O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros da área urbana de Chupinguaia. A carreta baú que transportava carnes teria invadido a pista contrária, enquanto trafegava ao sentido do distrito de Iguaporé. Enquanto isso, Ricardo seguia na Hilux, vindo do distrito de Novo Plano em direção à área urbana de Chupinguaia. Com o impacto, a caminhonete ficou completamente destruída e Ricardo ficou preso às ferragens. Motoristas que passavam pelo local, alarmados pela gravidade da situação, acionaram ajuda. Voluntários e uma ambulância da Prefeitura de Chupinguaia se mobilizaram para resgatar a vítima, que foi retirada do veículo em estado crítico e encaminhada ao hospital municipal. Infelizmente, apesar dos esforços das equipes de socorro, Ricardo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois. Imagens registradas por condutores que passavam pelo local revelam a dimensão da tragédia. A caminhonete sofreu danos severos e a carreta tombada parcialmente sobre a pista bloqueou o tráfico por algumas horas. Ricardo dos Santos era conhecido por sua dedicação à profissão e deixa família e amigos em luto.